Oi gente, tudo bem? A gente foi pra você aqui O vídeo de hoje É o diário de gravidez E vai ser o único diário, o último diário Que eu vou tá fazendo aqui pra vocês no canal, tá? Porque eu já tô na reta final Porque eu já tô de 37 semanas Então vai ser o último diário Tá? Então vamos lá Eu vim tá contando pra vocês os sintomas Que eu vim sentindo da 28 semanas Até agora, tá? É, vamos lá A zia, gente, eu tava sentindo bem antes Mas eu tava sentindo muita zia E ainda continuo sentindo Tem dias que ela vem mais fraca Tem dias que ela vem mais forte Tem dias que ela, tipo, não passa mais nem, sabe? É horrível, gente Horrível, horrível, horrível Eu sinto muita zia queimando aqui Parece até que eu vou gorfar, assim É horrível, gente, horrível Enjoo eu não tive mais, tá, gente? Eu não fico enjoada mais Eu não vomito mais Isso já tem um bom tempinho, tá? É, meu nervo da perna Ele tinha ficado de boa Né? E ele ainda tá tranquilo Não tá mais como antes, não Só quando eu ando muito, muito, muito Aí ele fica mais dolorido É, dores na barriga, gente Eu sentia desde a gravidez da Carol Sabe aquela vontade de fazer cocô? Eu sentia Eu sinto, só que na verdade não é Então, tipo, ela vem por um tempo Depois ela vai embora É, mudei de vitamina também Nessas semanas aí, tá? É, dá 28 semanas, eu acho Não sei, 30, por aí Mudei porque Eu tava tomando a materna E a materna, ela não tem mais em farmácia Tá muito difícil de achar Então Sem chance de tomar ela Aí agora eu tô tomando a da Mater A azia continuou durante os períodos A azia tá até agora, tá, gente? Eu tô com 37 semanas Eu sinto muita azia ainda E tem dias que ela não sai Eu tomo água com gás, né? Pra melhorar a minha azia Porque alivia muito E tem dias que nem com água com gás Sai, gente, sério Eu tomo bastante água, né? Que é água com gás Eu tomo mais água com gás Do que água comum mesmo E se deixar eu tomo, tipo, um litro e meio Dois litros por dia de água com gás Eu adoro, gente Cólicas também eu comecei a sentir Bastante cólica no pé da barriga Cólica fraquinha Comecei a sentir bastante Dores nas costas Agora eu tô sentindo bem mais Então, tipo, eu não aguento ficar muito tempo sentada Eu já tenho que me deitar Encostar minhas costas Enfim Sem posição pra dormir Gente do céu Isso é horrível Horrível, 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 horrível mesmo Porque eu deito de um lado Cansa, eu tenho que me virar pro outro E isso é péssimo De barriga pra cima Eu não consigo dormir Porque ela mexe muito Principalmente de madrugada Então, não consigo dormir É horrível Dores também, tá, gente? Incômodo Nossa, ela mexe demais Ela chega a machucar Cotovelo Parece que passa Machuca muito Muito, 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 gente Muito É... Mal estar Às vezes Eu não sei se é por causa do calor Não sei, gente Mas eu sinto 34 semanas É... Continuei com cólica Dores na barriga Muita dor na virilha, gente Muita dor na virilha Mesmo assim Sério É horrível pra me virar na cama É igualzinha a gravidez da Carol, gente É... Às vezes eu vou olhar relatos meus De quando eu tava grávida da Carol E os sintomas são idênticos 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 Mesmo assim Então Eu não poderia falar Que eu tava esperando o menino Porque a minha gravidez Tá sendo igualzinha a gravidez da Carol Quanto de azia Igualzinha, gente Sério Então, tipo Sei lá Sabe? Foi igualzinho É... Azia também Continuou Tá, gente? Muita azia Muita azia mesmo É... Peso Eu agora tô com 36 semanas As únicas coisas que eu... 36, não 37 Eu vou entrar no 37 amanhã As coisas que eu sinto são Incômodo no pé da barriga Eu tô sentindo muito incômodo no meu estômago Como se tivesse a maçã do meu estômago Sabe, gente? É... Esses dias eu tava sentindo muita contração de treinamento Com dor Tá? É... Eu tinha que ficar na cama desse jeito assim Porque doía muito Pra menizar eu tinha que ficar assim Doía muito, 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 muito Mesmo assim É... Também na semana 36 ou 35 Saiu um líquido Eu não sei se saiu ou sei lá, gente Só sei que eu sentei na cama Tava sem roupa Seca Sentei na cama Senti sair alguma coisa Porém eu achei, sei lá, gente Sabe? Aquele corrimento normal que toda mulher tem Que a médica já falou pra mim que é normal Então... Eu pensei que era Porém, tipo, nem me toquei, gente Quando eu levantei eu vi que tinha bastante Tinha um tantacinho na cama Tava molhado E, tipo, assim Sabe? Tava tranquila Tipo, não fui pro hospital Eu falei pra médica Agora quando eu tive consulta Ela não falou nada Então... Não tive mais nada disso Enfim, então... É, né? Normal É... Passei na médica É... Recente Eu até agora engordei 11 quilos Quase 12 quilos Da Carol Eu já tava com praticamente Quase 20 quilos Já pro final Eu engordei 20 quilos da Carol Então eu engordei Acho que agora 11, 12 quilos Por aí É... Meu pé Tá um pouquinho inchado Não tá tanto Tá um pouquinho, ó Tá bem? Não tá muito Não tá bem pouco Às vezes ele tá... Incha mais Às vezes incha menos Então meu dedo tá bem gordinho Gente Meu dedo era bem magrinho Tá bem gordinho Eu agora tô com... 66 quilos Tá? É... Minha altura uterina tá boa Ela já tá de cabeça pra baixo Eu tinha ido na consulta esses tempos Ela tava sentada Fiquei muito pé da vida Quando eu fiquei sabendo Com 32 semanas Eu acho que ela tava sentada Quando eu fui na consulta Aí com 34 eu voltei E ela já tava Na posição cefálica pra nascer Então ela continua Na posição cefálica pra baixo Pra nascer Sinto muito ela empurrando lá embaixo Às vezes eu penso que Se eu abrir a perna Ela vai escorregar Pontada também lá embaixo Gente, muito incômodo Porém esses últimos dias Ela tá mexendo menos bruto Assim, sabe? Ela não tá... Tem uns 3 dias Que ela tá tipo Bem tranquila Assim Não tá como Sabe, empurrando Tipo, tá tranquila Mas tranquila Ultrassom eu vou ter agora Quarta-feira, dia 17 E... Vou saber o peso Vou saber o tamanho Vou saber como é que tá as coisas Porque eu fiz ultrassom Com 20 semanas Então, tipo, já tem um bom tempinho aí Já tem... É... Uns 4 meses quase Que eu fiz ultrassom Eu fiz com 20 semanas Eu tô de 37 semanas Então já tem um tempinho Eu não sei de mais nada Foi ultrassom que eu fiz Amorfológica Pra eu saber o sexo Então, tipo... Morfológica e descobrir o sexo, né? Então... Foi somente isso Outra coisa também É... É... Deixa eu ver se... Ah... Fiz todos os meus exames já, gente Não tenho mais exame nenhum pra fazer Graças a Deus Porque eu não aguentava mais Caindo pro posto pra ficar fazendo exame Fiz todos os exames de sangue Meu exame de glicemia Deu perfeito, gente Sério, eu fiquei muito feliz Muito feliz mesmo Porque deu ótimo Todos os meus exames Deu maravilhoso Minha pressão tá ótima Agora pro final da Carol Nessa altura Minha pressão já tinha Dado uma aumentada Mas agora Minha pressão tá boa Eu vou entrar na 37 de semana Amanhã Minha pressão tá boa É... Tiroide também tá boa Coisa que eu tive na gravidez da Carol Tá ótima Certinho na medida E minha glicemia Que eu fiquei com medo De tá com diabetes estacional, né? Minha glicemia tá ótima também, gente E eu comecei E olha que eu comecei a comer mais doce Agora pro final Porque eu sinto Muita vontade, gente Muita vontade mesmo Depois do almoço Às vezes eu necessito Comer um doce Porque Parece que meu corpo pede, sabe? Então... Enfim Deixa eu ver o que mais Acho que é só isso Que eu me lembre, tá, gente? Que eu tenho pra falar pra vocês Assim Não tem mais nada Pra tá contando É o último diário de gravidez É esse Porque Eu tô demorando muito Pra postar Tipo diário de gravidez Pra gravar Enfim Até eu for gravar outro Ela já vai ter nascido Então Carol nasceu de 39 semanas E um dia, né? De parte induzido Então... Não sei Eu tava com um centímetro de dilatação Meu tampão tinha saído Eu acho que ela não ia passar das 40 semanas Mas como induziram, né? Porque eu tava com a pressão um pouco alta E induziram Então nasceu de 39 semanas E um dia Então pode ser que a Isabela nasce de 38 semanas E um dia De 39 semanas E um dia Então não sei Não dá pra saber Mas eu creio que até dia 4 de abril Ela nasce Minha data prevista É pro dia 4 de abril Acho que ela nasce finalzinho de março agora Não vai chegar até abril Ah! Outra coisa Estrias Nas minhas pernas Braço Peito Não deu, tá? Porque Na gravidez da Carol Eu tive muitas estrias Estourou tipo estria Em todo quanto é lugar Nessa agora Deu Na minha barriga Algumas estrias Porque eu não me cuidei dessa vez Tá, gente? É... Eu tava passando Um creme da Nivea Porém Ele é só pra hidratar a pele Ele não é pra estrias É... Óleo de amêndoas Eu não gosto de passar Detesto passar o óleo de amêndoas Porque ele é muito grudento Sabe? Eu não gosto Então deu umas na minha barriga Brancas E deu umas meias roxinhas também Porém Eu vou tá comprando Cicatricure Pra tá passando Na barriga Pra tá sumindo, né? Porque... Não dá pra ficar com estria na barriga, gente Meu maior medo Era dar estria na barriga E tipo Deu bastante Deu bastante não Deu algumas assim Tá? E foram só isso, gente Foi só nessa parte Meus braços Como vocês podem ver Tá bem gordinho É... Tô bem gordinha Tô bem redondo Parecendo um botijão de gás mesmo Assim, ó E... Ah, gente É só isso que eu tenho pra falar Tá? Acho que eu falei tudo pra vocês aqui É... 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 É isso Espero que vocês tenham gostado É... Logo mais Tô gravando vídeo de relato de parto Não vai demorar muito Tá, gente? Então... Espero muito que vocês tenham gostado do vídeo Tá? Se vocês gostaram desse vídeo Não se esqueçam de deixar o like de vocês aqui embaixo Não se esqueçam de se inscrever no canal Se vocês ainda não forem inscritos Tá bom? E... É isso Agora é só esperar, né, gente? Eu não vou demorar pra estar postando esse vídeo Pra estar postando o vídeo da mala Que eu gravei pra vocês hoje também Porque eu já vou estar deixando editado É... Já vou subir pro canal E ir mandando pra vocês aos poucos Pra quando ela nascer Eu estar gravando o vlog Gravar meu relato de parto E esses vídeos vão ficar atrasados Imagina, gente Eu gravar vídeo de mala maternidade Se a minha menina já nasceu É porque eu realmente demorei pra fazer Mas enfim Não era pra mim estar demorando pra fazer Esse diário também Mas demorei Mas é isso Só volto fazer minha mala Que eu acho que eu não vou fazer hoje Porque eu tô com um pouquinho de preguiça Porque eu já gravei dois vídeos hoje E separei as coisas da Isabela Então eu tô bem cansada Mas é isso, tá, gente? Espero muito que vocês tenham gostado Um mega beijo Ah, minha barriga Deixa eu mostrar pra vocês como que tá Ó, gente Tamanho Minhas pernas engordou bastante, gente Deixa eu ver se eu não achar Olha isso Um beijo E até o próximo vídeo Tchau